Oh! 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 Ah! Meu, meu, meu! Me cavallo, meu cavallo! Ah! Qual é o seu nome? Ok Não sabe? Ela é meu cabalho! Ela é minha! Você é uma chica? Se ve lindo! Você quer comer? Espera um minuto! Ok! Pisa, por favor! É minha tostada! Não sei! A cabalho gostam da zanahoria! Você quer jogar? A cabalho é melhor! Não o meu! É meu! A cabalho gostam da zanahoria! Boa chica! Olá! Olá! A cabalho! A cabalho! Estou perdido! Não! É meu! A cabalho está chorando! Ok! Olá! A cabalho! Estou tão feliz! A cabalho! A cabalho! A cabalho! Eu tenho regalos para vocês! Estou bem! Estou sem feliz! Estou comemorando! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho